Na próxima sexta-feira, às 7 da noite, o programa Pontos de Vista recebe o artista plástico e arte-educador André Firmiano. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, não deixe de assistir. Sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.